Renato Augusto ou Arrascaeta? Renato Augusto ou Arrascaeta? Vá cada um por? Vá cada um por? Vá cada um por? E o Renato também já contou nítas, né? Os dois foram, os dois foram. Um, um, um vai cada um. Você é Renato Augusto. É, vou falar Arrascaeta. Renato Augusto ou Arrascaeta? Doido, Renato Augusto, mano. Ele ensinou Arrascaeta a jogar. Arrascaeta se espelha no Renato, entendeu? Eu vou Arrasco. Renato Augusto ou Arrascaeta? Renato Augusto ou Arrascaeta? Renato. Renato, o craque da Papá do Brasil. Renato Augusto ou Arrascaeta? Renato Augusto, não sei. Renato Augusto ou Arrascaeta? Ah, não tem. Essa aí eu posso pular? Um ou outro? É que eu sou muito fã do Renato, velho. Sou muito fã do Renato, muito fã. Mas o Arrasca também é sensacional, cara. Então, Renato. É. Renato Augusto ou Arrascaeta? Não, mano. Renato Augusto, cara. Renato Augusto, cara.